Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma série. Loser's Bracket, Wizard de um lado e Sanka jogando de random. De outro teremos Sanka representando a Gloriosa. Tavam pedindo por essa raça aqui no campeonato e o Sanka caiu com ela. O Andrezinho pode não estar no campeonato, mas a presença dele está com o Sanka. Vamos que vamos, meus amigos. Do outro lado nós temos o Wizard jogando de humano. O Wizard é um dos caras antigos do cenário brasileiro. Jogava lá na época das WCGs e vai enfrentar o Sanka aqui. Talvez seja o Mestre Randall aqui do Brasil. Caiu o primeiro jogo com o Orc. E aí? Será? Ele pode fazer alguma coisa diferente? Metagame contra random geralmente é definido. A partir do momento que você puxa, você verifica qual é a raça do oponente e você faz a adaptação. Mas, cara, como é caso de humano, humano funciona bem. Você puxa a Archimage e funciona de qualquer forma. Archimage funciona de qualquer raça que tem do outro lado. Então, o Wizard não está se preocupando em mandar scout no early game. Mas, do outro lado, o Sanka vai fazer a típica matchup de Orc contra humano. Vai puxar Farsir para mandar a pressão. O Sanka também é muito conhecido de mandar uma pressãozinha básica ali no early game. O Sanka é chato no early game, velho. O Sanka é bem chato no early game. Os dois heróis já saíram por aqui. Farsir de um lado. Archimage do outro. Vai começar fazendo o campo. Dá para tirar um level 2 por aqui. Cadê as informações que ficam em cima? Putz! Calma aí, calma aí. Está dando probleminha no W3 Booster. Deixa... Ele está aparecendo aqui para mim, mas não está aparecendo para vocês. Deixa eu só resetar o W3 Booster e bora. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vamos ver se agora apareceu para vocês. Ainda não apareceu para vocês. Velho, eu não vou ficar por muito tempo vendo se está aparecendo ou não. Depois, quando sossegar a partida, eu vejo. Está bom? De vez em quando ele dá uma bugada assim mesmo. E é isso daí. Se não, você não consegue acompanhar. E o Wizard já vai encontrando um grunge por aqui. A pressão do early game do Sanka não está indo muito bem. E consegue o level 2 para os humanos. As tropas de um jogador estão sob ataque. Consegue negar um pouco de experiência. E o jogo segue tranquilo, mas os dois seguem também rodando bastante o mapa. Não vai sossegar por muito cedo. Tier 2 já vai sendo feita dos dois lados. E o Sanka tenta desesperadamente buscar. Um abate consegue. Cada abate é muita XP por causa que ele ainda está no level 1. E ele segue gastando bastante mana para negar a experiência para o adversário. Tem muito... Putman aqui no meio. Consegue causar bastante dano. Olha o bloco, olha o bloco, olha o bloco. Safadinho. Mas não consegue tirar muito proveito disso daqui. E o Wizard consegue sair dessa pressão. Rifflemen estão chegando. E é isto daí. Os dois estão farmando agora. Deixa eu ver se consigo puxar. As informações para vocês. Não está aparecendo o Warcrash 3 Booster de jeito algum, velho. Agora foi. Às vezes dá umas bugadas. Desculpem aí a galera que está acompanhando a live. A galera que está acompanhando pelo YouTube. Mas a gente tem que... É importante que vocês tenham acesso às informações que os dois têm. Então... Problemas técnicos rapidamente resolvidos por aqui. E vamos para a partida que o segundo herói já está no jogo para o Sanka. Já puxa o Taurin. Bate o Squawk da velocidade suprema. Batida no chão para buscar um Fuchman. E level 2. Está tranquilo. Está tranquilo, Sanka. Está conseguindo aplicar um pouco de pressão. Mas está demorando um pouco para faturar a XP que ele precisa. O level 3 pode chegar muito em breve. Será que ele vai conseguir o level 2? Está aí. Level 2. A aura é importante nesse tipo de matchup. Para ele ter um pouquinho de velocidade. Batindo no chão. Está querendo buscar o Fuchman por aqui. E o Fuchman vai se salvar. Esse Taurin pode estar condenado, cara. Storm Bolt vai vir por aqui. Batida na cabeça dele. Vai ter mais um. Vai ter que passar o teleporte. Não bateu o Squawk da velocidade da luz. E consegue sair, velho. Compra uma poçãozinha. Para pelo menos ficar fora da zona de perigo. E respira. Respira. Ainda vivo. Sem perder muitas coisas por aqui. Sanka. Segue firme e forte. Na disputa pela Loser's Bracket. Farseer. Taurin. Como é que está conduzindo? Ele vai para Tier 3. Tier 3 com xamãs. Não é normal os orcs puxarem Tier 3. Nesse tipo de matchup. Mas agora pode rolar a pressão por aqui. Ele já viu que o Sanka está voltando. Por causa da Ward. Que estava posicionado por aqui. Vai cancelar a primeira Arc Burrow. Já chega na vontade de fazer a diferença. Cadê o posicionamento? Cadê o posicionamento para bater no chão? Consegue dar uma boa neutralizada. Mas perde um Raider ali no meio do caminho. O foco está sendo em cima do Mountain King. Tem um Fultman ali batendo na vontade. Mas a botinha de velocidade consegue forçar. E está quase. Nossa. Passou a briga inteira com esse Fultman. Quase zerado. Beirando o túmulo. E não foi eliminado. Arquimage no level 3. Agora vai conseguir o level 2. Por parte do Mountain King. Pode buscar algumas coisas. A mais por aqui. Vai ser de Bash? Olha lá. Qual que vai ser? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Tela aqui. Tela aqui para vocês verem. Ah, é. Clap das mãos do Mountain King. Conseguiu um excelente item. Qual da cura? Para curar geral. Nas próximas movimentações. O Sanka tem que ficar esperto para destruir. Este item. E opa. Movimentação é essa. Movimentação de milícia. Para o centro do mapa. Eu acho que é para acelerar este campo por aqui. E já distanciou o Arquimage para entregar o level 3 para o Mountain King. Ele vai receber a experiência completa. Está aí. Level 3 para ele. E é Clap no 2. Não vai ser Storm Bolt queimando a cabeça da galera. Vai ser um Clap batendo o martelo no chão. E fazendo o estrago acontecer. Ui, ui, ui. Poção de superior de mana. Vai ter muita mana para trabalhar. O Sanka aqui se cuide. Sanka está com 38,50. Não está com muito exército. Para contestar. Está com 10 a menos de supply. Vai de exército para a próxima briga. O Sanka indo tier 3 e expandindo contra o Manu, cara. O Sanka tem um estilo próprio de jogo dele que funciona de vez em quando, velho. Ah, obviamente não é pau da cura, né, galera? É mananciais de cura. Mas, obviamente, a gente sabe o que é ele. Brota o que ali no meio? Opa. Tenta mandar aquele Slow batido no chão. Consegue neutralizar algumas unidades. Mas não pegou nenhum herói por aqui. Foco para cima da feiticeira. Manancial de cura. Curando geral. Rapidamente neutralizado. Boa adaptação. Bate o Scroll para aumentar a armadura de geral ali no meio. O Sanka continua tentando. Continua buscando contra as unidades de suporte de adversário. Mais uma batida no chão. Mais uma martelada no chão. É muito dano em área. Corroendo as entranhas dos Orcs. E vai prejudicando cada vez mais a situação. O Sanka só tem 9 de exército por aqui. 9 de exército. Vai ter que bater em retirada com este Taurin. E mesmo com o Taurin. Com vida baixa. Acabando. Acabando com a vida dele. Ele continua insistindo. O Sanka manda o GG. O Wizard leva esta primeira partida. 1 a 0. Para ele. Acaba saindo na pior por aqui. hein? Vamos lá.